A Petrobras anunciou um reajuste de preços para as distribuidoras da gasolina e do diesel para esta sexta-feira, 11 de março. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passou de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. Assim que o anúncio foi divulgado, alguns postos já alteraram o preço nas bombas, repassando aos consumidores o reajuste. Em Rolândia, o Procon iniciou a fiscalização durante a tarde desta quinta-feira e até o momento, 12 postos foram notificados por repassarem o reajuste. Solicitamos, eles têm o prazo a partir de hoje de 10 dias para apresentar nota fiscal do valor que foi adquirido o combustível, cupom fiscal dos valores que foram repassados ao consumidor. Lorena, esclarece para a gente, nesses postos que foi identificado que realmente houve um descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, de que forma eles irão responder? Primeiro, nós analisaremos todas as documentações. Infelizmente, alguns estão alegando que foi a distribuidora que já tinha vendido esse valor superior. Então, eles terão que comprovar que realmente adquiriram o produto com valor superior ao que era vendido. E com essa verificação, a gente vai fazer a apuração dos fatos, verificar se realmente houve legalidade. Se houve legalidade, será instalado o nosso processo administrativo e também repassado ao órgão competente, que seria o Ministério Público. Como que foi o trabalho de vocês desde que isso foi anunciado? A gente viu que a população ajudou denunciando. Como que foi o trabalho de ontem para hoje aqui no PROCOL? A partir de ontem, a partir do anúncio da Petrobras, os consumidores ligaram no PROCOL, mandaram um e-mail fazendo as denúncias, apresentando nota fiscal. Assim, a partir do recebimento da denúncia, nós registramos, entramos em contato com alguns postos de combustíveis, já solicitando de imediato essa justificativa e já apresentando a notificação para a apresentação dos documentos. Segundo a gerente do PROCOL, Lorena, a maior dificuldade do órgão até o momento é conseguir notificar esses proprietários. Alguns têm fugido para evitar a notificação. Os proprietários, os responsáveis, infelizmente, estão se escondendo dentro dos estabelecimentos, não querendo atender ao PROCOL. E repassando aos funcionários também para não fazer, não atender o órgão, né? A gente está encontrando essa dificuldade. Lorena, e lembrando que a população também pode auxiliar o trabalho no PROCOL nesses dias, né? De que forma enviar uma denúncia para o PROCOL? A forma essencial para a gente tentar inibir essas ações é o consumidor pegar a notinha fiscal, acompanhar os preços que estão sendo anunciados e encaminhar para a gente no PROCOL, ou comparecer presencialmente para formular essa reclamação, essa denúncia, e tanto que a denúncia pode ser anônima.